Olá meus amigos e amigas do canal da classe de carro sejam muito bem-vindos Hoje eu vou apresentar para vocês, isto aqui é um Citroën C3, exclusivo motor 1.4 flex Ano 2012, carro está com baixíssima quilometragem Vamos aqui aos detalhes deste belíssimo hatch, é um sinônimo de custo-benefício Você tem ali faróis de neblina, faróis com lâmpadas halógenas O carro em questão de pintura, em questão mecânica está impecável Note que possui rodas de liga leve, aro 15, perfil do pneu 185-60 Os quatro pneus em ótimo estado, dê uma olhada Vamos aqui a parte interna do veículo, acabamento interno revestido em couro Note que as maçanetas internas são cromadas Possui retrovisores elétricos, ajuste do volante, ajuste do banco do motorista Estapetes originais de fábrica, os bancos são revestidos em couro, dê uma olhada O carro está inteiramente original, ele está com 60 mil quilômetros do rodado Ano 2012, C3 exclusivo Mas aqui eu vou ligar o carro para vocês, dê uma olhada ali Na quilometragem do veículo, possui airbag duplo O carro também tem aqui mais opcionais, vamos lá Travamento central das portas, você tem aqui os bloqueadores de vidro, controle de velocidade O som MP3 player com entrada auxiliar Possui ar-condicionado digital Vidro de som elétrico nas quatro portas Dá uma olhada aqui aos controles dos vidros das portas de anteira E aqui os da traseira O câmbio do veículo é um câmbio manual de cinco velocidades Note que a manopla vem com acabamento cromado aqui na parte de cima A direção do carro é uma assistência elétrica É um carro com excelente dirigibilidade Você que procura um veículo para o seu dia a dia Para o trabalho Uso diário Este é o carro para vocês, meus amigos Um Citroën C3 exclusivo Possui computador de bordo também Fica com acesso aqui, dê uma olhada ali Tem uma média de consumo O veículo tem um motor 1.4 Ele faz um bom consumo Tem uma boa autonomia E claro, não deixa de lado o desempenho Mas ele é a parte dos passageiros agora Para você que está querendo saber o preço deste carro Não deixe de acessar o nosso site Classificarros.com.br Lá você tira todas as suas dúvidas Com um de nossos consultores Ou entre em contato conosco Pelo telefone 3243-6665 Uma olhada aqui é na parte dos passageiros Você tem dois encostos de cabeça Os bancos são bipartidos Irrebatíveis Dois cintos de três pontos Um cinto subabdominal Aqui na parte central do carro Uma olhada na amplitude que ele traz Notem também o acabamento do teto aqui A parte interna Acho que o carro está muito novo Ele é no 2012 Está com apenas 60 mil quilômetros, meus amigos Notem as borrachas que compõem A área da porta Estão bem extremamente novas Vou mostrar o porta-malas Para vocês agora Uma olhada no design do veículo Carro completo de série Está muito novo Tem rodas de liga Possui manual e chave reserva Também tem o certificado De garantia de procedência Uma olhada agora aqui é no porta-malas Porta-malas grande para a categoria dele Ele traz uma boa profundidade Você tem uma boa abertura também Deu uma olhada Veículo possui estepe As ferramentas todas em ordem Deu uma olhada aqui É, meus amigos E você? Procurando um semi-novo completo Um veículo de excelente custo-benefício Um carro que vai te proporcionar Uma boa economia Um bom desempenho E completo Ar-condicionado Tem rodas de liga Trio elétrico Este é o carro para vocês Está aqui um Citroën C3 Versão exclusiva 1.4 flex Ano 2012 Com apenas 60 mil quilômetros Está vindo aqui na Classificarros Rua Carolina Florencio No Guanabara Em Campinas Nosso telefone 3243-6665 E acesse Classificarros.com.br É, meus amigos Esta é a Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos Sempre a loja E aí, meus amigos